Glória a Deus, glória a Jesus, aqui estamos mais uma vez na grande campanha Faz um milagre em mim, você que precisa de um milagre das mãos de Deus O momento é esse, a hora é agora, eu já quero pedir pra você compartilhar Já quero pedir pra você enviar aos teus amigos, aos teus conhecidos Você que neste momento está juntamente conosco nessas campanhas de oração Prepare a tua fé, prepare o teu coração, porque a vitória chegou através da oração e através da intercessão Nós vamos pedir pra Deus, queridos irmãos, enviar um grande milagre na sua vida e na vida da sua família neste dia de hoje Vai acontecer milagres extraordinário, prepare para glorificar o nome santo do Senhor Jesus através da oração A oração de um justo pode muito em seus efeitos Você não pode de maneira nenhuma perder esta oportunidade de ser abençoado pelo poder do nosso Deus Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida através da oração Compartilhe agora mesmo, já se inscreve no canal, envie para os teus amigos, para os teus conhecidos Para o maior número de pessoas que você possa enviar Porque esta oração vai transformar a vida de muitas pessoas Eu tenho certeza na oração que move as mãos de Deus Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê Vamos falar com Deus neste momento de oração Deus vai te abençoar Prepare a tua fé Agora, já compartilhe aí nos grupos do WhatsApp Compartilhe com os teus amigos, com os teus conhecidos E vamos falar com Deus através da oração Não se esqueça, hein? Através da oração, o milagre vai acontecer Na sua vida e na vida da sua família Prepare o seu coração, prepare a sua fé Porque só tem um que pode mudar o cenário que você está vivendo O nome dele é Jesus de Nazaré Amorosa Senhor, para trazer o grande milagre, meu Pai E milagres não se explica, milagres se aceita, meu Pai Aqui estamos neste momento, levantando este clamor Pedindo, meu Pai, a tua misericórdia, meu Deus Neste momento de oração, entra Senhor Faz o milagre na vida de cada um Que está orando, meu Pai Que está suplicando, cheio de fé Que está intercedendo por um amigo Por um conhecido Senhor Porque sabe, meu Pai Que as tuas mãos é poderosa Meu Deus, nada E ninguém poderá impedir Então entra Senhor agora Faz o milagre, meu Pai Na vida daquele que clama Na vida daquele Que está invocando o teu nome Meu Deus, entra em ação, Senhor Entra, meu Pai Neste momento tão especial, Senhor Em que aqui estamos suplicando Aqui estamos entrando na tua presença Meu Deus, atende agora A oração daquele que clama A oração daquele que pede A oração daquele que invoca, meu Pai Meu Deus, basta uma palavra E eu tenho certeza que a doença vai embora Eu creio, meu Pai Que agora, neste momento O mal já está caindo por terra Olha aí, meu Pai Os teus servos orando A tua igreja orando O teu povo clamando, meu Pai Meu Deus, eu creio que haverá salvação Eu creio, Senhor Eu creio que haverá libertação Transformação para a vida daquele que clama Para a vida daqueles que estão invocando O teu nome, meu Pai É na beleza da tua santidade Nada e ninguém poderá impedir Nada e ninguém, meu Pai Poderá vencer esse povo Esse povo que ora Esse povo que clama, meu Pai Esse povo que está entrando Na tua presença neste momento Meu Deus, cheio de fé Orando e clamando Pedindo a tua misericórdia É a misericórdia do Senhor agora É o teu poder, meu Pai Que é derramado sobre a vida daquele que ora Sobre a vida daquele que clama Sobre a vida daquele que estão em aflições Meu Pai Dentro de um hospital Olha aí, meu Pai Quantas vidas derramando lágrimas Quantas vidas, meu Pai Que estão neste momento A espera da cura A espera, meu Pai De o mover das suas mãos É o Senhor que cura É o Senhor que liberta É o Senhor que transforma É o Senhor que manifesta, meu Pai O teu poder através da oração Nada e ninguém poderá impedir Oh, meu Pai A tuas mãos é poderosa A tuas mãos, meu Pai Ela chega para jogar o mal por terra A tuas mãos é poderosa, meu Pai Para fazer o que o homem não fez Faz, meu Deus, agora Senhor, neste momento Faz, meu Pai O que o homem não viu O Senhor é poderoso para trazer Aos olhos deles, meu Pai Para contemplar de perto A tua maravilha, meu Pai Honra, meu Deus, aquele que clama Honra, meu Deus, aquele que busca Honra, meu Pai Honra, meu Pai Eu creio, Senhor Que agora, neste momento, meu Pai O mal já está sendo desfeito O inimigo já caiu por terra Meu Deus, as artimanhas De Satanás já bateu Em retirada, meu Pai Para que o teu nome venha a ser glorificado Honra, meu Deus Honra, Senhor Aquele que clama O Deus de poder É a tuas mãos estendida É o Senhor pelejando pelo teu povo É o Senhor libertando, meu Pai Esta alma aflita Esta alma desesperada Esta alma que pede a morte Esta alma, meu Pai Que já pensou em tirar Até a sua própria vida Por não suportar mais as lutas Oh, grandão da Galileia Trabalha na vida daqueles que estão Neste momento, meu Pai Precisando, Senhor Da restituição do Senhor Oh, meu Pai Olha quantos pedidos de oração Que tem chegado, meu Pai Olha, meu Deus Quantas vidas que estão na fé Perseverando, meu Pai É, crendo, Senhor Que a resposta chegará Crendo, meu Pai É, que as tuas mãos, Senhor Vai pelejar por ele É, entra, meu Pai É, meu Deus Nesta causa É, entra, Senhor Julga, meu Pai É, a causa do teu povo Meu Pai É, meu Deus Quantas pessoas Esperando pelo advogado Esperando pelo juiz É, e até o prezado momento Milagres, meu Pai É, que eu já posso contemplar É, a tuas mãos Trazendo, meu Pai É, o milagre, Senhor É, tu és o Deus Que peleja É, tu és o Deus Que faz É, oh, meu Deus Agora Neste momento De oração É, oh, meu Pai É, do Senhor Quando vem pra fazer Homem nenhum Pode impedir É, derrama Da tua chequená Derrama Da tua graça Meu Pai É, derrama Da tua virtude, Senhor Derrama, meu Pai É, sobre a vida Daquele que clama É, sobre a vida Daquele que pede É, sobre a vida Daquele É, que estão invocando Meu Pai É, o teu nome Meu Deus Neste momento De oração É, entra Meu Pai É, faz o que o homem Não fez É, faz Meu Pai É, as tuas maravilhas Neste momento De oração É, traz uma resposta É, traz o livramento Meu Pai É, traz o livramento Faz a transformação É, para a vida De cada um Que clama É, para a vida De cada um Que está Invocando Cheio de fé Neste dia Chamado hoje É, o Deus De poder É, Deus De maravilha É, Deus Que não fale É, meu Deus O Senhor Atende É, a nossa A oração É, atende É, meu Pai Honra É, a tuas mãos É, entregando na tua presença Eu já estou vendo É, esta palavra Para meu Pai É, penetrando no coração É, entrando no coração do homem É, entrando no coração da mulher É, entrando Senhor É, aonde o homem não vai É, aonde a mulher não vai É, a tuas mãos é poderosa para ir É, faz o milagre Senhor É, faz meu Deus É, na vida daquele que clama É, na vida daquele que pede Meu Pai É, na vida daquele É, que invocou Meu Pai É, o teu nome Senhor Pela manhã Pela tarde É, e agora está clamando Pela noite É, está invocando Meu Pai É, como diz a tua palavra É, buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Ó, meu Pai É, nós estamos aqui te buscando É, nós estamos aqui te clamando É, nós estamos aqui É, é na fé, meu Pai É, crendo que até o término desta oração É, esse povo vai agradecer É, vai contar, meu Pai É, que o milagre aconteceu É, milagres não se explica É, milagres se aceita Meu Pai É, então traz o milagre É, traz a cura É, traz a transformação É, traz meu Pai É, pra vida daquele que clama É, pra vida daquele que invoca Meu Pai É, o teu santo nome É, é agora É, através da oração É, é agora É, através do clamor É, que o Senhor vai arrancar o câncer É, agora, meu Pai É, que o Senhor vai libertar Esta vida que clama É, esta vida que invoca É, esta vida que pede De meu Pai É, meu Deus É, meu Deus a tua palavra Aqui nos dias É, que tudo que pediria É, a Deus crendo É, o Senhor nos concederia É, salva as almas Meu Pai É, salva as almas O estado do Rio de Janeiro É, dentro das comunidades Meu Pai É, quanto jovem, Senhor Prisioneiro, meu Pai É, das drogas, Senhor Quanto jovens, meu Pai É, que estão neste momento, Senhor Ó, meu Pai Entregando a sua vida para as drogas Vendendo a sua vida para as drogas É, meu Deus, quantos jovens Que tem procurado ajuda, meu Pai É, e tem informado Que não consegue sair É, não consegue vencer a droga É, não consegue vencer, meu Pai É, esse mal terrível, meu Pai É, oh, meu Deus, agora É, nesta oração É, eu já estou vendo Sendo repreendido, ó É, repreende a força do mal É, repreende a força diabólica É, repreende, meu Pai É, as forças satânicas Malignas e maléficas Que foi enviada, meu Pai É, tira, Senhor Tira do caminho desta pessoa É, tira do lar desta pessoa É, tira da família dela É, nós te repreendemos agora É, obra do mal Nós te repreendemos agora Espírito do mal É, que foi mandado É, oh, meu Deus, é um demônio escondido É, é uma obra maligna, meu Pai É, que foi colocada, Senhor Tá massacrando a vida deste homem É, tá massacrando a vida desta mulher É, tá levando ela, meu Pai, à loucura É, olha aí, Senhor Ela já está entrando em tratamento psiquiátrico Devido a tantas coisas Que tem acontecido na sua vida É, na sua casa É, na sua casa, no seu lar, meu Pai É, mas agora, neste momento É, eu já estou vendo, meu Pai É, as muralhas caindo por terra É, o teu nome sendo glorificado Traz, meu Pai É, o que esta mulher precisa, Senhor É, a tua presença, meu Pai É, é o Brasil inteiro, Senhor Clamando pela misericórdia É, é o povo clamando É, é a nação clamando É, filho de Davi É, tem misericórdia É, a misericórdia do Senhor, meu Pai É, é a causa de nós não sermos consumidos É, ponha, meu Pai É, a tuas mãos para trazer a cura É, ponha, meu Pai É, a tuas mãos para trazer É, o grande milagre, meu Pai É, meu Deus, a tempestade vai cessar É, esta família vai cantar É, o hino da vitória, meu Pai É, o mal não pode resistir É, as pestes não pode resistir É, o poderio do Senhor Derrama da tua chequená Oh, Deus de poder Vai derramando, meu Pai É, vai trazendo cura, Senhor Vai trazendo, meu Pai É, a restauração desta família É, a libertação desta família É, a libertação deste homem É, desta mulher que ora comigo agora É, transforma mesmo, meu Pai É, as lágrimas do que chora É, transforma, meu Pai É, o desespero desta mulher É, está sendo grande, meu Pai É, eu creio, meu Pai É, que o Senhor vai entregar A resposta que ela necessita É, a cura que ela pede É, meu Deus, é uma hemorragia É, é um câncer no útero É, o câncer de mama, meu Pai É, meu Deus, é um câncer de pele É, ô Senhor É, esta doença maligna É, que tem levado muita gente Para a sepultura É, Senhor É, o Senhor deu autoridade Para a Tua igreja É, pisar na cabeça de serpentes É, e escorpiões É, o Senhor deu autoridade É, e colocarão as mãos Sobre os enfermos E serão curados Ó, meu Pai É, eu acredito na cura agora É, eu acredito no milagre agora É, esse paralítico vai levantar É, esta pessoa que carrega É, as sequelas da Covid-19 É, as sequelas de um AVC É, ô Deus de poder É, quantas pessoas carregando Meu Pai É, uma enfermidade incurável É, é incurável pelos homens É, pelos médicos Pela medicina É, mas é curado pelo Senhor Ó, meu Pai É, eu tenho visto milagres acontecer É, eu tenho visto, meu Pai É, o mudo falar O cego enxergar O paralítico anda, Senhor É, eu tenho visto o morto ressuscitar E não será diferente, meu Pai É, na vida desta pessoa É, que está clamando dentro de um hospital Ó, clamando, ó Dentro da sua casa, meu Pai É, clamando, Senhor Ó, meu Pai É, ela implora por um milagre É, ela implora pela cura É, ela implora por uma resposta do Senhor Meu Deus, os médicos já marcou Ó, a cirurgia, Senhor Ela está com medo, meu Pai É, porque a cirurgia é de risco Ó, os médicos já informou Ó, podemos operar Mas não vamos garantir o que pode acontecer Depois da cirurgia Ó, meu Pai É, o que os médicos não fazem É, o Senhor pode fazer Quantos testemunhos, meu Pai É, eu tenho ouvido Eu tenho visto, meu Pai É, ó, meu Deus Até mesmo Ó, de homens médicos, meu Pai Que tem o temor do Senhor Dizendo que o teu anjo acampou Ó, no momento da cirurgia Ó, meu Pai É, fala com esta mulher Fala com este homem, meu Pai É, que está aprisionado, meu Deus Com o medo É, o medo muito grande, Senhor É, o medo tem dominado É, o sentimento de cada um É, mas a partir de agora É, o medo não domina mais É, o medo vai bater em retirada É, para que o teu nome É, venha ser glorificado É, traz, meu Deus, agora É, pra vida do teu povo Milagre, é, traz, meu Deus, agora É, pra vida do teu povo A libertação, ó Liberta mesmo, meu Pai É, dos remédios fortíssimos, meu Pai É, dos remédios controlados Liberta, Senhor Esta vida que não pode mais ficar Sem os remédios, meu Pai É, meu Deus, os remédios Já fez parte da história da vida dele É, é um de manhã É outra tarde É outro pela noite É, olha quantos remédios, meu Pai É, ela vive uma vida dopada de remédio É, meu Deus, eu creio É, que agora, neste momento É, o Senhor vai curar Vai curar, meu Pai É, vai apagar o passado É, vai libertar esta alma desta prisão É, meu Deus, consagra É, consagra, Senhor, esta casa É, consagra, meu Deus, este lar É, este ambiente de trabalho, meu Pai É, vai consagrando, Senhor, agora É, consagra, meu Pai É, com teu grande poder É, ponha, meu Deus, uma gota É, no teu sangue, meu Pai É, e traga, meu Deus, a proteção É, protege, meu Pai Do homem mau É, protege do invejoso É, protege, meu Pai É, dos levantes de Satanás Ó, meu Pai É, todos os dias O inimigo Tem se levantado Contra este homem É, todos os dias O inimigo tem É, se levantado Contra esta mulher É, mas se levantou Pra cair É, cai por terra A obra do mal Ó, cai por terra Espírito intruso Ó, meu Pai É, é somente O Senhor que pode É, desfazer as narquias Do diabo Desfaz, meu Pai É, esse trabalho Que foi feito Pra acabar com esse casamento Esse trabalho Que foi feito Pra acabar com a alegria Desta mulher Esse trabalho Que foi feito Meu Pai É, ô meu Deus Faz o milagre Meu Pai É, meu Deus Eu creio Que o Senhor Meu Pai É, é poderoso Meu Deus Pra honrar a fé Deste povo Ó, meu Pai É, esta mamãe Que clama É, esta mamãe Que pede É, com a fotografia Do filho É, da filha Meu Pai É, nas suas mãos Estamos orando Orando agora Ela tá orando Ela tá orando Meu Pai É, ela tá clamando Porque ela sabe É, meu Deus Que estas caças De demônio Só sai através Da oração Depois que esta oração Entrou nesta casa Meu Pai É, esta casa Não foi mais a mesma É, ela clama Faz o milagre em mim É, ela clama Livra-me do mal Ela clama Meu Pai É, honra a minha fé Meu Deus Vai honrando É, a fé deste povo Meu Pai É, que está no propósito De orar Esse novo convertido É, que está no primeiro amor Meu Pai É, olha o desejo Meu Pai É, o desejo É muito grande É, de cumprir Com a justiça divina É, ele está buscando A libertação É, a libertação Do mal Ó, a libertação Dos vícios Ó, a libertação Meu Pai É, pra sua casa Pra sua família É, liberta mesmo O Senhor Ó, meu Pai É, aquilo Que o Senhor Levantou Ó, homem nenhum Pode impedir É, eu já estou vendo Meu Pai É, o Senhor Se levantando Ó, em prol De cada um Ó, em prol Dos teus obreiros Ó, em prol Das tuas obreiras Meu Pai É, dos pastores Do ministério Ó, em geral Meu Pai É, vai acontecer Milagre É, milagres Não se explica É, milagre Se aceita Então faz Um milagre Meu Pai É, meu Deus Por intermédio Desta oração Ó, meu Pai É, eu estou sentindo O fogo do Espírito Santo É, eu estou sentindo A graça Descendo neste lugar Manda, meu Pai É, manda a tua presença Manda, meu Pai É, manda a tua unção divina É, manda, meu Pai É, o grandioso milagre É, pra vida daquele que clama É, pra vida daquele que pede É, pra vida daquele É, que estão invocando Meu Pai É, meu Deus O Senhor pode É, neste momento Meu Pai É, colocar A tuas mãos Ó, e trazer o milagre Meu Pai É, entra, meu Deus Agora É, desfaz Todo o mal Senhor É, arranca, meu Pai É, os planos do inimigo Ó, e ordena esta grande Benção Ó, ordena, meu Pai É, esse grande milagre Meu Pai É, para a vida daquele que clama É, para a vida daqueles que estão Ó, orando juntamente comigo Ó, eles estão na fé Meu Pai É, é a fé que move É, a tuas mãos agora É, traz a cura Meu Pai É, ô meu Deus Trai É, as tuas bênçãos Sobre É, a vida do teu servo Ó, sobre a vida da sua família É, sobre a vida dos seus filhos Meu Pai É, meu Deus O desejo Ó, meu Pai É, é muito grande No coração do teu servo Ó, foi o Senhor Que despertou Ó, esta chama ardente Meu Pai É, foi o Senhor Que despertou Ó, meu Deus Para o teu povo Te buscar Ó, meu Pai É, não tem luta Que impeça Como diz a tua palavra Quem te separará Do amor de Deus Ó, meu Deus A luta É, a calúnia É, a perseguição Nada pode nos separar Nada pode nos separar Do amor glorioso de Jesus Ó, meu Pai É, eu oro por essas famílias enlutadas Que estão, Senhor Que estão, Senhor Com o seu coração aflito Até hoje, meu Pai É, existe um vazio no coração É, somente, meu Pai É, o Espírito Santo Para completar esse vazio É, é, somente, meu Pai É, o Espírito Santo Que pode É, ó, meu Pai É, colocar agora, meu Pai É, a presença divina do Senhor É, a tua presença, meu Pai É, que fará a diferença Ó, meu Deus Prepara o teu povo, Senhor Prepara o teu povo Para dar o grito da vitória É, prepara a fé do teu povo É, eu creio, meu Pai É, que mais uma semana É, de muitas bênçãos O Senhor Já está preparando Para esta família É, meu Deus Eu oro agora É, para a tua serva, meu Pai É, que precisa de um milagre É, eu oro agora, meu Pai É, a tuas mãos é poderosa Para abençoar neste momento, meu Pai É, toda a família da tua serva É, o papai, a mamãe É, os filhos, o esposo Os irmãos, meu Pai É, nós estamos em oração É, em favor desta família abençoada É, meu Deus É, meu Deus Põe as tuas mãos Traz saúde pra tua serva É, traz, meu Pai É, os livramentos, meu Pai É, meu Deus O Senhor pode É, colocar as tuas mãos agora É, e honrar a fé, meu Pai É, os projetos da tua serva É, ô meu Pai É, coloca as tuas mãos agora É, seca as lágrimas, meu Pai É, o Senhor conhece tudo É, o Senhor sabe de tudo, meu Pai É, entrega esta grande bênção, meu Pai É, pra família É, honra, meu Deus, agora É, neste momento de oração É, eu oro, meu Pai É, meu Deus Apresentando, ó Os teus servos que necessitam De um milagre das tuas mãos Ó, meu Deus, é vida É, que necessita, meu Pai É, de um agir do Senhor Então age, meu Pai É, trabalha, meu Pai É, honra, Senhor, agora A fé do teu povo que está orando A fé do teu povo Que está clamando juntamente comigo Meu Deus, desperta os teus servos Meu Pai É, o fim vem, Senhor Meu Deus, não é tempo De ficarmos de braços cruzados Vendo as almas morrer, Senhor Ó, meu Pai É, pra cada um, Senhor Entregou um talento Para usar, meu Pai É, na tua obra, Senhor Ó, meu Pai É, desperta, Senhor Para fazer o ídido, Senhor Ídido, por todo mundo Pregai o Evangelho a toda criatura Dá saúde para os teus servos Dá livramento para os teus servos Coloca as tuas mãos poderosas Faz, meu Pai Algo diferente Traz um renovo, meu Pai Nesta campanha, Senhor Ó, meu Pai É, é uma campanha de oração Em que a tua igreja clama Em que o teu povo clama, meu Pai Em que o teu povo busca, Senhor Eles estão buscando Porque já entendeu, Senhor Que grandes coisas o Senhor fará Ó, meu Pai Que revelação tremenda Que eu já estou vendo A promessa se cumprindo Na vida deste povo Eu já estou vendo, meu Pai A chama ardente Despertando no coração Dos jovens, dos adolescentes Das crianças, meu Pai Que estarão vindo para tua casa E vão trazer o papai Vão trazer a mamãe Ó, Deus, que coisa tremenda Eu já estou vendo Eu já estou vendo esta família Em santo nome Dá-lhe a tua graça, meu Pai Dá-lhe o teu refrigério, Senhor Para cada membro do corpo de Cristo Meu Deus, esta vida Que estava fraco na fé Esta vida, meu Pai Que já pensou em desistir Da caminhada cristã, Senhor Por causa da prova Por causa da luta, meu Pai Mas eu acredito que agora Neste momento, meu Pai O renovo do Senhor Já está repousando Sobre a vida de cada um Cada um que clama Cada um que pede, meu Pai Meu Deus, eu apresento, Senhor A família, meu Pai Dos teus servos que estão De joelhos dobrados, Senhor A minha família não vai fracassar A família deste povo não vai Porque a tua promessa é maior Oh, Deus de poder Olha aí, Senhor Este jovem que foi criado Dentro da igreja Se desviou, meu Pai Agora quer voltar e não tem força Tenho mal atrapalhando Tenho mal segurando, meu Pai Tenho mal, Senhor Oh, meu Pai Perseverando contra a vida Deste jovem Sai daí, Satanás Sai daí Porque esta vida vai ficar firme Na presença do meu Deus Oh, Deus de poder Aonde chega a minha voz Eu creio que já está chegando O grande milagre É milagre, é milagre, é milagre É milagre que o Senhor vai operar É milagre que o Senhor vai fazer Por intermédio da intercessão Oh, Deus estende Estende as tuas mãos poderosas Estende as tuas mãos divinas Estende, Senhor Oh, meu Pai Dentro da CTI Dentro da UTI Dentro deste hospital Oh, meu Deus Esta pessoa Que a sua casa virou hospital Oh, é enfermeiros Vinte e quatro horas Cuidando deste jovem Oh, cuidando desta jovem Oh, mas agora, meu Pai Nesta oração Oh, eu já estou vendo O médico dos médicos Oh, o Senhor dos senhores Entrando, meu Pai Com a tua providência, Senhor Oh, meu Pai Tu és o médico que cura Tu és o médico que transforma Tu és o médico que ajuda Oh, meu Pai Os problemas ser resolvidos Na área sentimental Na área espiritual Na área acadêmica, meu Pai Em todos os lugares Eu já estou vendo As tuas mãos É as mãos poderosas É as mãos do Senhor Oh, Deus de poder Que graça tremenda Que eu estou sentindo Eu oro pela nossa presidente Irmã Erine Miranda, meu Pai Da saúde para a tua serva Da graça, da força, meu Pai Meu Deus é presidente Da nossa igreja Da fundação Reviver Da Reviver Help Deus e Amor Olha aí, meu Pai Quantas coisas lindas O Senhor está preparando Meu Pai Meu Deus para fazer Por intermédio da oração Da tua serva Que tem ajudado Que tem contribuído Meu Pai Meu Deus Quantas pessoas Tem estendido A tuas mãos E ajudado O projeto de água Para o sertão Oh, meu Pai É projetos E mais projetos É o projeto Oasis Meu Pai Meu Deus É um projeto novo Que nasce A cada dia Meu Pai Meu Deus Falta recurso Para que esses projetos Venham a sair do papel Usa, meu Pai Os empresários Microempresários Os empreendedores Meu Pai Que já estão Senhor Oh, meu Pai O Senhor É poderoso Para conceder O desejo Do coração De cada um Oh, meu Pai Esta pessoa Meu Pai Que sofreu Um acidente Meu Pai É afetando As suas pernas Afetando Partes do seu corpo Meu Pai É Ela agora Está impossibilitada Não pode andar Não pode se mover Não pode fazer Mais o que fazia Meu Pai É Por causa Da enfermidade É Põe as tuas mãos Agora Cura mesmo Senhor Liberta mesmo Meu Pai É Transforma mesmo Pelo poder Da tua palavra A tua palavra É vida A tua palavra É fiel A tua palavra É verdadeira A tua palavra Meu Pai É que vai Transformar A vida Do que chora A vida Do que ora A vida Daqueles Que estão Se lamentando Neste momento Meu Deus Nós não temos Prata Nós não temos Ouro Mas nós temos Algo muito Mais valioso Do que a prata Do que o ouro O meu Pai É Que é o seu nome Senhor Que está acima De todos os nomes É É agora Neste momento O momento é esse A hora Ninguém Ninguém fecha E a porta Que Deus fecha Ninguém abre Senhor Ai abrindo porta Onde não há porta Vai trazendo paz Para esta alma Meu Deus Toda noite É a mesma tribulação É a mesma Perturbação É o mesmo Mal Senhor Que vinha Atormentando Outras vidas Agora se apoderou Da mente Deste jovem Nós te repreendemos Agora Sai daí Obra do mal Sai daí Obra maligna Sai daí Obra maléfica Sai 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 Daí Agora Meu Deus O choro Pode durar Uma noite Mais alegria Virá o amanhecer Meu Deus Eu oro Agora Apresentando A vida Do pastor Lorival de Almeida Oh meu Pai Restitui Saúde Saúde por completo Põe as tuas mãos Em cada movimento do corpo Meu Pai O Senhor nos conhece Como o Senhor Mesmo dia Oh meu Pai Que esta enfermidade É para que o nome do Senhor Venha ser glorificado Os olhos contemplarão Meu Pai O Senhor fazendo O milagre por completo Como o Senhor Já começou Já começou Fazer Oh meu Pai Na saúde Do teu servo Meu Deus Milhares e milhares De vidas Serão curadas Somente De ouvir O testemunho Oh Deus Oh meu Pai Responde Agora Meu Pai A oração Desta mulher Que esta fazendo Um voto contigo Que vai testemunhar Meu Pai Ela vai relatar Senhor Se o Senhor Fizer um milagre Oh meu Pai Ela vai passar A cremar Oh Senhor Quantas pessoas Tomé Quantas pessoas Que duvida Do teu poder Duvida Meu Pai Do que o Senhor É capaz De fazer É muitas pessoas Meu Pai Que carregam Uma dúvida No coração Mas agora Vai embora Vai embora A dúvida Porque a porta Que o Senhor Está abrindo Eu já estou vendo É muito grande Oh meu Pai Esse povo Vai pular De alegria Como diz A tua palavra Que o choro Pode durar Uma noite Mas alegria Virá ao amanhecer Traz meu Pai Alegria Ao coração Do aflito Traz alegria Ao coração Do desesperado Traz alegria Meu Pai Alegria Alegria Senhora Olha aí Quantas pessoas Mandando Meu Pai Oh meu Deus Agora Neste momento Os seus pedidos De oração A Marina Ora Meu Pai O Geovani Ora A Claudineia Ora Meu Pai A Rúbia Ora A Venda Ora Meu Pai Meu Deus O caminho O caminho da verdade É Fala com ela Através de sonho Fala com ela Através da revelação Através da profecia Que eu já estou vendo O Senhor falando Fala meu Pai Fala ao coração Estão de orar Estão compartilhando Com outras vidas É um amigo De faculdade É um amigo Do trabalho Oh Deus É o Senhor O Senhor É o Deus Que manifesta O teu poder Agora O Senhor É o Senhor É o Deus Que manifesta A tua graça É a tua unção Meu Pai É Entra Entra Senhor E faz o teu querer Entra Meu Pai É E faz o teu agir É Age Meu Deus Nas causas impossíveis Age Meu Pai É Meu Deus No processo Desta mulher No processo Deste homem É Age Meu Pai É Na vida De cada um Que está clamando É Pedindo Meu Pai É Olha aí A fotografia Peça de roupa É Olha aí Meu Pai É O pedido Sendo levantado É Ela clama Porque ela sabe É Que a resposta Chegará Manifesta O teu poder Agora É Manifesta A tua unção É Manifesta Meu Pai É Meu Deus Seca as lágrimas O que chora É Esta pessoa Desaparecida É Ô meu Pai É Ela vai dar um sinal de vida Ainda hoje É Meu Deus Ela vai É Dar um sinal Para a família É Que tudo está bem É Ô meu Pai É É o Senhor Que vai ao encontro É É o Senhor Que trai É A libertação E a transformação É Traz mesmo Senhor Para a vida Meu Pai É Daqueles que estão Senhor Com a sua voz Embargada É Pelas lágrimas Meu Pai É O sofrimento Tem sido grande É A guerra Tem sido grande É A batalha Tem sido grande É Mas o Senhor É Deus Que faz É Manifesta O Teu Poder Manifesta Meu Pai É Manifesta Meu Deus A Tua unção É Sobre a vida De cada um É Que vai reconciliar Com o Senhor Agora É Que vai aceitar O Senhor Agora É Como o único E suficiente É Salvador Da sua alma Ô meu Pai É É somente O Senhor Que pode salvar É somente O Senhor Que pode É Liberta Meu Pai É Liberta Das prisões É Liberta Meu Pai Da angústia É Liberta Meu Pai Da solidão É Da síndrome Do pânico Meu Pai É Liberta Senhor Liberta Meu Deus E traz O Teu milagre É Em nome De Jesus Amém E amém Senhor Jesus Aleluia Que benção Do Senhor Do Senhor A oração Faz O milagre Em mim Já compartilhe Já envie Para o maior Número de pessoas Que você consegue Enviar Porque eu senti A mão de Deus Trabalhando Através Da oração Compartilhe E não se esqueça Hein A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos Se inscreve No canal Envie Para as pessoas Que você conhece Se foi benção Na sua vida Será benção Na vida De mais alguém Que Deus te abençoe Tenha um excelente dia Que Deus guarde A sua vida De agora Para todo sempre Você levanta Suas mãos E diga Amém